Já tinha visto um desses aqui? Isso é um apagador de vela automático. Dá pra regular exatamente o quanto da vela você quer que queime e depois ela vai apagar sozinha. Eu achei super legal, principalmente pra economizar vela e também evitar alguns acidentes. Como sempre, eu fui pesquisar o valor e eu achei em alguns sites gringos por uma média de 5 reais. Pra achar é muito fácil, é só pesquisar por Kendall Snuffer. Comenta aqui, você usaria um desses em casa?